Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal, vídeo de coisinha gostosa, espero que vocês gostem, gostou? Clica aí no gostei, deixando aquele like, se inscreve aqui no canal e visita lá o nosso Instagram que é o Arda Eu tenho uma carninha, uma carne do sol que eu estou curando, que eu estava curando aqui em casa, mas já estou usando Ela não está dando ponto dela, mas vai assim mesmo Aqui está a cervejinha que eu estou tomando, que ninguém é de ferro, o empim, empim manteiga Eu vou bater, já tem aqui no canal explicando como é que eu faço o purê Ui, o queijo ralado, o queijo coalho, o queijo coalho aqui E aqui tem aquela, aqui em Salvador a gente chama de Josefina, não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês Deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber como é que vocês chamam essa linguiçinha aqui, essa calabresa aqui mais fininha E aqui tem meia bola que eu vou colocar ali na carne do sol para poder dar uma refogada E aí 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 eu não deixei aqui tudo certinho do purê porque aqui no canal já tem mostrando como eu preparo né o purê os pedaços de queijo meu gente já tem mostrando então vou deixar aqui também na descrição né como é que eu preparo esse purê a diferença é que aqui eu acrescentei o queijo coalho e no outro é sem queijo coalho é só o purêzinho mesmo aí agora aqui eu vou botar a carne o queijo tá bem puxando tá bem puxa e puxa ó minha gente vamos tá ficando nosso escondidinho de carne do sol com queijo coalho que delícia e o cheiro meu povo um carro do sol quando a gente joga uma cebolinha misericórdia já tava aqui eu vou vim cobrindo e aqui eu vou vim cobrindo gente esse queijo pra isso que delícia quem gosta de queijo é queijol atrás como eu vai amar mozão tá aqui me auxiliando ó que foi a manteiga que ficou no meio mas que uma delícia viu gente muito gostoso ó nossa que delícia se você não tiver queijo coalho pode usar qualquer outro tipo de queijo ó e aqui você só vem puxando ó as laterais depois pega um papel toalha só é arrumar nossa escondidinho que maravilha ó nossa gente muito gostoso aí você vem aqui polvilhando ó deixa eu abaixar pra vocês verem melhor agora ó a fatia de queijo pode botar também é opcional viu tá muito gostoso colocar no forno pra poder gratinar ficar bom também e aqui ó você vem e dá aquela jogadinha da calabresa aqui por cima fica muito bonitinho né só que dá um destaque e o acabamento para o prato ó gente às vezes vocês aqui em casa eu sempre faço a galera ama ama e é um prato muito único né para o almoço de domingo ó gente de deus o melhor hora é hora de comer vou cortar aqui para vocês verem ó então vamos Servi mozão aqui, gente, ó, pra isso, que maravilha, que purê, ó, gente, amo, amo demais, ó, pra isso, aqui vai ser pra mozão, pra mozão experimentar e dizer pra vocês como é que tá. Mozão aqui, experimenta aí pras meninas verem, fiz também uma saladinha aqui de tomate, ele gosta de comer assim, come aí mozão, aí a galera vê, ou vai colocar saladinha, o queijo, vai ficar aí, ó, like, se inscreve aqui no canal, de boca cheia, mas é bastante like, e é isso aí, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sino depois que você se inscrever pra você receber as nossas notificações, assim todas as vezes que a gente postar vídeo aqui no canal, você vai receber aí no seu celular, no computador, notebook, vai lá também no nosso Instagram, que é o Lardamel, acompanha nossos stories diários, é coisa simples, é coisa de casa, um beijo, um cheiro, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, e ele há de querer. Tchau, tchau!